E continua a rotina dos ex-funcionários da UPA de Nova Friburgo contra as empresas terceirizadas pelo não pagamento de salários. Nossa equipe esteve lá pela manhã. Confira. Há quase três meses, funcionários terceirizados da UPA esperam pelo cumprimento das leis trabalhistas. Na semana passada, a empresa responsável prometeu o pagamento da rescisão aos trabalhadores, o que, mais uma vez, não aconteceu. Hoje pela manhã, os ex-funcionários retornaram à unidade de pronto atendimento para tentar resolver a questão. Já é a sétima vez. Na última quinta-feira, a gente teve um recado para a gente vir aqui porque o dono da LMFA se faria rescisão. Ficamos das 10 da manhã às 5 da tarde aqui. E no final da tarde, a gente conseguiu contato com ele e ele dizendo que não fez esse chamado para a gente vir aqui. Na matéria exibida no dia 10 de setembro, aqui no Zoom TV Jornal, mostramos a tentativa de negociação entre os trabalhadores e o poder municipal com os empresários responsáveis. Hoje, duas semanas depois, o mesmo cenário de dúvida. Eles não estão cumprindo com a gente porque não fizeram a homologação no sindicato e, com isso, eu não consigo dar entrada em seguro-desemprego, não consigo dar entrada em fundo de garantia, nada disso. Se a LMFA não paga, que é a Unir, junto com o Poder Executivo, que também é responsável pela gente, tome uma posição, nos ajude, pelo menos a receber a parte financeira e depois a gente entra na justiça para fazer a rescisão. Porque por meios amigáveis isso não vai ser possível. Vai ter que ser por meios legais, infelizmente. A Prefeitura não se pronunciou sobre o assunto.